O começo de um grande amor. O começo de um grande amor. Pai. Eu não consigo mais ficar aqui. 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 slopeio aí. Então, como está indo até agora? Ótimo. Eles parecem ser bons meninos. Ah, eles não são. Eles são uns babaquinhas mimados que nunca vão ter que trabalhar na vida, a não ser que o papai fuja com a secretária e leve todo o dinheiro deles. Eu tô brincando, claro. Bill, eu não quero me meter demais, mas você já conseguiu falar com alguém sobre a Dini? Bom, eu... de vez em quando dou uma ligada pro meu irmão. Não, eu tô falando de um profissional. Porque eu conheço um cara que tem uma reputação perfeita. É muito respeitado. O nosso plano de saúde cobre esse tipo de coisa. Então não vai custar nada. Não sei, não. Tá bom. Olha, isso não tem nada a ver com você. É que, enquanto eu passar a impressão de me portar com meus funcionários, eu posso manter a minha imagem construída para ser um cara bonzinho. Entendi. Faz sentido. Eu sabia que você ia entender. Então, é uma boa ideia? É uma péssima ideia? Eu acho que é uma boa ideia. Eu consegui perceber que vocês que foram mal no teste também estão tendendo dever de casa. Venha me ver depois da aula. 55 de 100. Então, se vocês querem melhorar suas notas... Venha me ver depois da aula. 99 de 100. Prestem atenção nas suas tarefas. Faz sentido, né? Obrigada. Eu achei que vocês iriam concordar. Valeu? Olha, eu acredito que eu seja uma boa professora. Mas dois alunos trabalhando juntos às vezes ajuda bastante. O que você acha de ser o parceiro da senhorita Westman? Tá. Eu topo. Lacey? Tá. Obrigada. Estão liberados. Aí, qual é daquela... Lacey Westman? A princesa da escuridão? Tá falando da minha futura esposa? Cara, se ela transasse com você, depois ia comer sua cabeça. Ela tá ficando com alguém? Tá. Com o Mason. Eles não tão ficando. Ah, é? E o que acha que estão fazendo? Usando ela. Na hora que dá vontade. A senhorita Russell me pediu pra ajudar ela. Não brinco. Cara, por que esse tipo de coisa não acontece comigo? Porque você é nojento e absurdo em todos os sentidos. Ai, cara. Temos que acelerar. Se importa se a gente for na frente? Podem ir. É uma droga quando o baixinho corre mais rápido, né? Boa sorte com a Lacey. Oi, eu vim ajudar a Lacey com a lição. Mãe, é pra mim. Você não comentou nada disso comigo. Ele veio me ajudar com a lição. Entra. Você monta cavalo? Olha, a gente não tem que ficar de papinho nem virar melhores amigos, tá? Eu só tô fazendo isso porque ela falou que ia me dar ponto extra. E eu tô precisando porque se eu for mal eu vou acabar repetindo de ano e... eu prefiro ser atropelada por um caminho. Tá bom. Pega a cadeira. Eu imagino que você ouviu falar que eu era uma vagabunda maluca mas eu sinto te informar que se você achou que a gente ia fazer um sexo selvagem esquece. entendi. Meus amigos costumavam chamar a minha versão antes de conhecer a Jeannie de AJ de antes da Jeannie e... a pessoa que eu virei depois que a gente se conheceu de DJ de depois da Jeannie parece que o AJ era um... cara meio inútil e o DJ era um... cara... alegre legal Foi quanto tempo do diagnóstico até a morte dela? 61 dias Meus pêsames Então, Bill Neurônios Os neurônios que disparam unidos permanecem unidos Então, quando estamos felizes os neurônios do nosso cérebro se juntam de uma forma que tende a manter essa sensação de bem-estar A mesma ideia se aplica para a depressão É o que você espera durante um período de luto Agora, o luto é normal é claro Mas um ano ou mais depois do acontecimento que desencadeou o luto eu gosto de ver meus pacientes numa postura de recuperação A boa notícia é que a gente tem um conjunto de medicações disponíveis para ajudar você a começar a ir na direção certa Eu vou te receitar um remédio chamado Lexapro Ele vai aumentar os níveis de serotonina no seu cérebro e provavelmente você vai se sentir um pouco melhor na próxima consulta Tudo bem pra você? Você acha que vai ajudar? Tá com fome, filho? Posso te arranjar um prato? É melhor comer enquanto ainda tem Com a salada de macarrão da sua mãe eu não espero por ninguém nem você Mãe, conta pra gente porque de todas as coisas que você podia fazer no seu aniversário você quis logo fazer um piquenique patético porque o piquenique patético me dá a chance de ficar com as minhas duas pessoas favoritas no mundo inteiro só pra mim só de ficar aqui eu me sinto tão tão, tão, tão feliz É, aí vem ela Outro ataque de amor espontâneo da Gina e falei Ai, eu não posso evitar Tá bom Tá bom Tá bom, para Tá com fome, filho? Posso te arranjar um prato É, aí vem ela Ok Tá pronto Regras para o Wess Parte 2 Número 1 Você tem que lembrar que além das muitas alegrias da vida Também pode ficar bem difícil Mas saiba que nada disso tem a ver com você Você, Wess é uma estrela iluminada Então Desculpa A gente pode parar Eu te amo Tanto Nunca se esqueça disso Estão sabendo da festa do Taber nesse final de semana Por favor É um exercício de futilidade Eu só quero encostar numa garota Tipo assim Para com isso agora Sabe do que você precisa, Gober? De uma garota à sua altura Falando nisso, Wess Como é que está indo com a Lacey? Lacey Cara, eu juro que se você chegar de transferência da escola de não sei aonde e transar com a Lacey Westman Eu vou ficar muito revoltado É, eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso Cara, você é o tutor dela É uma figura de autoridade As garotas adoram isso Hum, esse deve ser o seu fetiche, Raph Não o dela Tô falando sério Qual é que é? Eu não sei, cara Não tem nada E até onde eu sei Ela me odeia É, cara Bem-vindo ao meu mundo É Bonjour Mademoiselle Roussel Bonjour, Messie Kiss É engraçado Vocês franceses têm fama de serem tão chatos com o café Mas eu vejo você aqui se entupindo dessa porcaria Né, senhorinha? Ué, a gente se vira com o que tem Olha Eu tô com dois ingressos de camarote pro jogo dos clippers Na sexta-feira O que você acha de ir comigo? A gente pode tomar umas margaritas Olha, me desculpe mesmo Mas eu tenho que falar sobre um aluno agora Então a gente se fala depois Obrigada Com licença Desculpe, eu sei que a gente ainda não se conheceu oficialmente Mas se puder fingir falar comigo Eu ia ficar muito agradecida Tá bom Eu sou Karine Roussel Eu sou Bill Paley Olha, eu não sei se falam isso aqui Mas na França A gente usa uma expressão Melhor um estranho do que um conhecido Acho que a expressão aqui é Todos menos ele Seu filho tá na minha aula de francês Isso Ele é bem avançado É A mãe do Wes era fluente Era francesa? Não Era de Michigan, na verdade Mas Quando era criança Ela ouviu falar que francês Era uma língua romântica E pensou que se aprendesse A vida dela ia ser romântica Legal E foi? Eu acho que foi, sim Darwinismo é tão deprimente Se você por sorte Nasce com os traços Que as garotas desejam Você nada no mar de mulher Mas se não Você é deixado de lado Só esperando um dos machos alfa Cair de um penhasco Ou ser comido por um tigre Ou qualquer outra merda Não esquece do dinheiro Isso é verdade Ela tá instantânea pro topo Quer saber que se dane Eu vou pra casa Pra estudar Entrar numa boa faculdade Conseguir um bom emprego E ficar rico Essa é a minha única esperança Nessa vida Falou, punheteiro Falou Falou, punheteiro Fim de chão 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 Surrounded by black girls Who live for the nightlife And we in the dark Can you be my nightlife We touchin' and hugging And lovin' at once We smokin' and lavin' And drinking a bunch The room starts spinning Tá, isso deve ser Cure, 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 Cure e Cure. Isso aqui é E ou ET? Sai daqui. Lacey, eu... Espera lá fora. Ela tá ferrada, não tá? Como assim? Vai reprovar em francês. Ela não vai reprovar. Você é o Wes. E você é? Annabelle. Tinha uma menina na minha outra escola com esse nome. A gente chamava ela de Banana Bell. A Lacey me chama assim. Eu posso te chamar assim? Não. Por que não? Porque é um privilégio que você não ganhou. Ninguém gosta de ter uma conversa tranquila nessa casa, né? Isso quer dizer que você pode voltar. Promete que não vai falar pra ninguém. Tá bom. Não, eu preciso que prometa. Eu prometo. E aí, cara? Você já percebeu que faz três semanas que você não gorfa? Ai, nosso pequeno Wes tá crescendo tão rápido. Vai. Wes, posso falar com você um instante? Eu já vou. Oi. Eu só queria te perguntar como estão as coisas com a Lacey. Estão indo. Acha que está ajudando? Na verdade, senhorita Roussel, eu não sei mesmo. Ela não fala muito. Não entendi. Eu só queria saber. Obrigada, Wes. Tá bom. Se cuida. S'il vous plaît, finissez-vous deux feuilles d'exercice pour demain matin avec ces questions. Merci. Senhorita Westman, posso falar com você? Como está? Bem. Trabalhar com o Wes tem ajudado? Tem. Ótimo. Sabe, Lacey, de muitas maneiras você me lembra eu mesma, quando tinha sua idade. A gente tem que ficar juntas. Com esses garotos malucos por aí, não é? Então me conta. Como você está? De verdade. Vem cá. Desculpa. Não, 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 não. Não precisa. É bom chorar. Muito melhor do que guardar tudo isso aí dentro, não é? Que horas você tem que voltar pra aula? Meio-dia e quinze. Tá legal. A gente tem um tempinho. Se quiser conversar, um pouco. Por que você está fazendo isso? Porque eu gosto de você e porque eu acho que pode ser que não tenha mais ninguém pra contar. Eu estou aqui preparando a terra, tem muita sombra na parte de trás. Eu vou fazer a horta aqui. Plantar alface, feijão. Você está bem, pai? Estou. Eu não sei. Eu posso estar meio... Piscicado, sabe? Vou falar pro médico que essas pílulas da alegria estão me deixando aéreo. O seu pai é um chato, não? Nem drogado eu sou legal. Olha, eu não estou querendo que você fique sorrindo o tempo todo. Mas seria bom dar um descanso pra cara de bunda, não? Tomates. Um monte de tomates. Tá. Tomates da minha mãe. É, só ela comia tomate igual a maçã. É. Eu lembro do... Sexto ano. Eu arranjei uma confusão porque alguém chamou ela de tomate gostoso. É, e você defendeu ela. É. Ela teria orgulho de você. Mudando e se ajustando a esse novo... Tudo. Quanto é que você pretende cavar? É, pensei em tirar tudo. Tudo. Tá bom. Então, vamos começar. Fique à vontade. O que? Falou alguma coisa de mim pra senhorita Rousseau? Não. Olha, ela perguntou de você. E o que ela falou? Ela perguntou como é que isso aqui tava indo. E o que você falou? Eu disse que não sabia. Por que você falou isso? Porque eu não sei. Eu acho. Você tá brava? Por que eu ia ficar brava? Sei lá. Tem gente que não precisa de motivo. Ela te falou alguma coisa? Hum, talvez. Sempre que eu falo com você, eu me sinto num seriado policial e você é aquele personagem suspeito que não quer dar nenhuma informação. Ela foi muito legal. E eu pensei que você tinha contado sobre... aquilo que você viu. Eu prometi não contar. Que é? Vem jantar. Eu não tô com fome. Você tá com fome? Vai comer sim. Eu não vou ter filha anoréxica. Ela disse que você tá com fome, que vai comer sim, que não vai ter uma filha anoréxica. É, eu escutei. Mãe, o Wes tá aqui. E daí? Ele come, não come? Não come? Isso vai ser bem interessante. Desculpa por não estar com gosto de nada, Wes. Foi a vez do pai da Lacey cozinhar. Lacey, fala pra sua mãe que ganhar dinheiro pra pagar a hipoteca, os cartões de crédito, a escola e todas as contas que chegam nessa casa não me deixa com muito tempo livre pra praticar as minhas habilidades na cozinha, tá? Por que você mesmo não fala? Então, Wes, seus pais ainda estão juntos? A Bárbara e o Davis vão se divorciar, mas por conselho dos advogados, nenhum dos dois vai se mudar. A minha mãe faleceu no ano passado. Ah, meus sentimentos, Wes. Os meus também. Mas eu estou sendo sincera. Me conta do seu cinto. É uma coisa da Jeanne. Ela... Ela costumava brincar comigo porque meu cinto ia chegando pro lado ao longo do dia. Ela disse que eu devia começar o dia com ele no lugar em que ele ia parar no final e um dia eu comecei a usar assim pra fazê-la feliz. Ela falou que era a minha cara porque eu sempre fui meio torto mesmo. Ela tinha senso de humor. É. Tá bom. Eu percebo que os viúvos em luto geralmente se encaixam em dois grupos. Um deles descreve a pessoa amada como alguém que preenchia um vazio neles. O outro grupo descreve como alguém que aumentava uma dimensão na pessoa que elas já eram. Qual desses você acha que se encaixa melhor? Nos dois. E qual deles você prefere? Os dois mesmo. Ok. Faz sentido. Eu tô tentando procurar alguma coisa pra ajudá-la a superar. O quê? A sua mulher, Bill. O único jeito de você se sentir melhor é se a gente encontrar uma forma de você deixar ela ir. Você entende isso, não? Entendo. Tá. Quanto ao remédio, encontrar a medicação certa às vezes pode ser um processo de tentativa e erro. Então eu vou trocar você pra um remédio chamado Simbalta. Pra ver se funciona melhor. Tá. Bill? Oi. Que coincidência. Lá na França eu tô acostumada a esbarrar nas pessoas, mas aqui é sempre uma surpresa. Próximo. Com licença. Oi. Paley. P-A-L-E-T. Dez dólares. Bill? Desculpa incomodar, mas tenho um favor pra te pedir. Sabe, o treinador Kiss... Grandão, cabeça oca. Tipo uma caneca enorme de café. Isso, ridículo aquela caneca. Parece mais uma jarra. Eu acho que dava pra dar um banho num gato nela. De qualquer forma, ele me chamou pra sair na cesta e eu estou desesperada. Atrás de um motivo pra dizer não, mas eu... eu acho que minhas desculpas acabaram. Ah. Ah, você quer que eu seja a sua desculpa? É... Seria muito difícil? Não, tá tudo... tudo bem, é claro, é claro. A não ser que esteja ocupado. Ah, não, eu... Nunca me estou ocupado. É... Eu geralmente janto... toda noite. Podíamos jantar juntos? É, vamos jantar, então. Parece ótimo. Então, ótimo. Ótimo. Eu te vejo amanhã. Isso, até amanhã. Tá, número quatro. Eu não faço ideia de como falar isso. Eu tenho que falar desse jeito? Que jeito? Como um francês afeminado, apaixonado por si mesmo. Ah, com o... É, você tem. Você tem que falar como um francês afeminado, apaixonado por si mesmo. Então eu tenho um ajudante perfeito, né? Aham. Ah. Ah. Nossa. Tá bem? Tô ótima. Por que você fez isso? Isso o quê? No seu braço. Porque eu sou feliz, sociável e... muito animada com o meu futuro. Com certeza eu fiquei um pouco chateada de não ter virado líder de torcida esse ano, mas o ano que vem tá aí e eu acho que se eu der muito duro, duro mesmo, eu com certeza vou conseguir. Então, tá me dizendo que não rolou nada. Nada. Não. Você entende que isso foi um fracasso, né? Sem contar que agora eu tô profundamente desapontado. Você ficou com essa garota por mais de 10 horas. Isso é mais tempo do que o Gober já passou com uma garota na vida dele inteira. E aí, Palê? Boa estratégia é sua, cara. Qual estratégia? Você sabe. De começar com a piranha maluca e depois ir melhorando. Eu espero que esteja pegando ela. porque eu sei que não dá metade do trabalho que tá tendo. Essa é outra coisa que eu odeio da evolução. Por que o macho dominante tem que ser sempre um escroto? O que é que a esportice constante tem a ver com o futuro da espécie? O que é isso, rapazes? O que aconteceu com vocês? E aí? Qual dos dois pacifistas começou isso? Bom, aí depende, senhor. Começou verbalmente ou fisicamente? Cala sua boca, Raph. Não me interessa quem começou isso. Eu já falei com os outros três. E se algum de vocês olhar feio para alguém, eu vou avisando. Vocês todos serão expulsos. Vocês entenderam? Sim, senhor. Serão expulsos. Do tipo, Puxa, por que eu não entrei na faculdade? Ah, é? Eu fui expulso. Agora eu posso passar o resto da minha vida patética vendendo manga na beira da estrada. Enquanto isso, vocês estão em condicional disciplinar. E estão escalados para nesse fim de semana vigiarem o lixo. Está todo mundo feliz? Sim, senhor. Gober? Olha, senhor, de acordo com o código de honra, a gente deve ser honesto em todas as horas. E se eu dissesse que eu estou feliz, eu estaria mentindo. Eu estou muito feliz. Fora daqui. Para ser sincera, eu sempre pensei que me sairia bem no casamento. E não se saiu? Eu até comecei muito bem, e aí quando a gente descobriu que eu não teria filhos, não foi muito legal. E daí eu virei professora. Você não dá para ser mãe de um, que eu seja mãe de muitos. quanto tempo foi casado? 33 anos. É praticamente uma vida. É, acho que sim, mas nunca apareceu tanto tempo. Que coisa incrível de se dizer. Tudo se passe bem, madame? Tudo é bom? Tudo bem. C'est très bom. Merci. C'est un plaisir de parler à quelqu'un que comprende le français parce que la plupart de gens ne parlant generalement pas à loja e sou heureux de... É, écoutez, desolée-me. Monsieur ici, papard français, ce n'est pas politique, continuez parler français. A gente estava falando da comida. Excusez-moi. C'est très bon. Merci. Tá, então, é claro que eu não entendi nada do que disseram, mas foi meio... Esquisito? Eu amo os franceses, mas uma coisa que me deixa louca é como eles falam sem parar, como se qualquer um em volta que não fale francês fosse parte da mobília. Bom, na verdade, eu prefiro muito mais ficar numa poltrona. Eu sou assim também. Se me der uma cadeira confortável e um bom livro, vai precisar de um guindaste para me tirar dali. Então, a gente tem isso em comum. Falta vontade de se mexer, a não ser que seja necessário. Às vezes, eu pareço um daqueles peixinhos. Sabe, com a boca grudada no aquário. Sabe aqueles? Eu penso, pode não ser uma vida tão ruim. Então, um peixe não tem uma vida ruim, é? Não, tá bom. Com certeza, vai chegar uma hora que vai ser um pouco monótono, mas pensa só quanto estresse que dá. Com certeza, é um argumento válido. Você só vai ter um emprego. você gostou? Sim, foi ótimo. Eu sei imitar o barrigudinho. Sabe qual é? Barrigudinhos são legais. ah. 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 O que eu posso dizer? Talvez o remédio seja funcionando. seria bom. Né? É, claro. E a corrida, como vai? Eu tô começando a gostar, na verdade. Eu só queria ser melhor, mas tudo bem. A gente pode treinar junto? A gente? Tipo, eu e você? É isso. O doutor Rollins disse que eu devia começar a me exercitar. A gente pode correr junto. Tá. Tá, se quiser. Tá. Agora, o que foi isso aqui? Briga? É, não, eu sei, pai. É que, nossa, esse cara, ele é tão... Do que que a mamãe chamava mesmo alguém que ela detestava? Um asno. Um asno, pai. Esse cara é muito pior do que um asno. É horrível. Tá bom, mas... brigar não é inteligente. Eu sei, foi... idiota. Tudo bem. Pai, tudo bem se eu te dar uns conselhos, se... você resolver voltar a namorar? Tem que jogar fora essas cuecas. Por quê? Porque é praticamente consenso geral que nenhum cara fica bonito com essas cuecas. não sei se concordo. É que não é bem uma questão de opinião. É um fato. Então, não tem como discordar, entendeu? Não sei, não. Pai, não começa. Não começa, não, pai. Por favor, tá, para. Pai, eu tô implorando pra você parar com isso. Tarde demais. Quando começa, eu não consigo parar. Tá, tá, tá. Já deu minha hora. Boa noite. Te vejo amanhã. sonho com os anjos. Sempre vai rápido assim? Eu não tô indo rápido. Tá, mas e uma pausa? Faz pausa? Não, sem pausa. isso não dá pra mim. Você tá bem? Tô, tô, vai lá. Certeza? Vai, vai, vai. Aproveita. Tá bom. Oi. E aí, que tal estou? Vai, eu sem volta. Aperta o passo aí. Pai, você tá de bicicleta. É, eu também sou mais velho que você. Ô, tá querendo me abandonar, é? Vamos lá, acompanha. Acompanha. Ô, idiota. Brigando com o cara pra defender minha honra. Igual um cavaleiro demente de uma terra medieval. Ele é um escroto. E você é um trouxa que deu sorte de não perder um dente. Aonde você tá indo? Você vai ver. O que que é isso? Descobre. É sério isso? Eu tô tentando fazer você parecer menos tapada. Tem noção de como fica ridículo dirigindo um carro sem assento do carona? Isso é demais. Onde você conseguiu isso? Com um esquisitão na internet. Tá me devendo uma? com certeza. Obrigado. Estranho. Eu ia te abraçar, mas... Eu deixo. Cacete! Olha a boca! Por quê? Você fala isso toda hora? Fica quieta. Wes, por que tá demorando tanto? Os furos não ficam alinhados. Tem certeza que não é o do motorista? Não. Não. É só que você sempre diz Tire uma página Welcome to the golden age Go live your life For the rest of us Can't keep up the guard Left behind Good night Play it loud Pay it loud For the day long Pay it for everyone Who told you You'd never sing this song Welcome to the golden age Go live your life For the rest of us Can't keep up and Got left behind Por que eles chamam de patrulha de lixo Se eles nunca catam lixo? É mais pra ficar preparado Pra catar Aquilo ali é lixo Ele tá deixando escapar Pra sempre ter trabalho Tá Eu cato Valeu por ter vindo É bem menos chato Ué, você não gosta de brincar de espada Com os seus amiguinhos? Eu acho que eu não sou tão bom nisso Quanto eles, então... Eu duvido muito Então O senhor Abernack Vai fazer Um jantar de aniversário Pro meu pai E... Eu pensei que Em troca de Toda a super ajuda Que eu tô te dando com o francês Você Podia Querer ir comigo Ah, meu Deus Você me convidou pra festa de aniversário Do professor de cálculo É... É... Convidei Não sei não, Wes Eu sou grandinha e tal Mas... Isso vai ser muito bizarro Você conhece esses professores? Eles ficam bêbados E aí querem brincar de girar o compasso E enfiar o transferidor Você não me pega Mais um Ah... Wes, acabei de dar suporte de livro pra ele Por que você iria querer tentar competir com isso? Ah... Oh... Vai ficar agradável Vai O Wes quer que eu use cueca boxer Bill, me fala que você não usa essas cuecas de velho Eu uso sim Obrigado, filho Não tem de que, pai Muito bom, Wes Agora é só dar um jeito no cinto dele Não, 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 não Não mexe no cinto Tá de brincadeira? Parece que meu professor de cálculo Toma três doses de vodka Antes de ir pra aula Na verdade é gente, Paul É... Desculpa, mas um homem sem manias É muito chato Tem razão Todos têm direito de ter algumas esquisitices Uhum Tá o pai, tá o filho Peraí, esquisitices? Alô, assento do carro ao contrário Alô, foi você quem me deu aquilo? Tá bom fingir que é um pirata Tá, isso aí Não fui eu Tudo bem Sotaque francês afeminado Ah, fica aí a lição, Wes Se você mostrar suas fraquezas para uma mulher Você vai ser destruído Elas são uma espécie de sangue frio e cruel Olha só Não tem nada a ver com a temperatura do nosso sangue Tá legal? Os homens só têm medo de mulheres fortes Eles acham que se a gente se impor a eles Significa que a gente não gosta deles Quando na metade das vezes é o contrário É, Bill Para um cara tão tranquilão Você atrai umas mulheres nervosas Eu lembro de estar com a Dini uma noite num bar E um cara caipirão enorme Não deixava a gente em paz E teve uma hora que ela disse Olha, você com certeza vai ter mais sorte No Museu de História Natural Tem umas moças na sessão Neandertal Que vão achar você o cara Por conseguir andar reto E falar ao mesmo tempo Ela sabia mesmo usar as palavras Obrigado pela carona Obrigada por me convidar A sua mulher parece ter sido uma pessoa muito especial Não dá pra imaginar o tamanho do vazio que deve ter ficado por perder alguém assim Obrigado por dizer isso Na verdade eu comprei flores pra você Mas aí eu me esqueci E eu deixei lá dentro Essa é uma forma discreta de me chamar pra... Entrar? Não, não, eu... Não, mas... Gostaria de entrar? Ai, eu não acredito que você falou que eu gosto de brincar de pirata Qual é? Se eu não estivesse lá você ia estar brincando É, tá bom Bem provável E aí, qual é a do seu pai com a Karine? Tá na cara que ela tá afim dele É O que foi? Sei lá Ele tenta fingir Mas por dentro ele ainda tá... Abalado Vocês dois devem estar Por um bom tempo a gente Mal se falava A gente não ia pra lugar nenhum A gente não fazia nada E aí um dia eu comecei A fazer as coisas de novo Eu me senti mal Porque Achei que ele fosse pensar Que eu não sentia tanta falta dela Não era isso É só que Eu não consigo pensar nisso O tempo todo Sabe? Fazer isso só Deixa tudo pior O que? Eu não quero fazer isso Por que não? Porque Se a gente fizer E você contar pra alguém E essa pessoa passar pra frente Daqui a pouco toda a escola vai saber E aí Vai virar mais um episódio De vamos beber cerveja barata Se pegar E toda aquela baboseira de escola Que não quer dizer nada pra ninguém Acha que eu sou o cara Que vai pra escola E conta pra todos Não Olha eu Eu não sei Talvez Eu não sou É eu sei Eu só Só o que? Eu queria que a gente fosse mais que isso Olha eu gosto de você Vai me fazer dizer em voz alta Eu só Eu queria Eu queria ir devagar Tá bom Então Tá me dizendo Que gosta tanto de mim Que não quer me beijar Tipo isso Tá Quer dizer Só Pelo menos não hoje Agora É isso Mas Pode ser Que talvez Depois Isso Talvez Pode ser Que sim Só queria saber isso Eu gostei de como você decorou aqui É Obrigado Acho que se chama Minimalismo negligente Ouvi falar que isso é raiva das prisões alemãs Licença um instante Não é claro Bill? Sim Amém Sim Boa 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 Ficar com ela era uma coisa que você queria que acontecesse? Sim. Por quê? Eu pensei que ia tirar a minha cabeça das coisas. E tirou? Não. Sentiu que estava fazendo uma coisa errada? Sim. Por quê? Porque me fez pensar na Jeannie. Pensar o quê, exatamente? Que a Karine nunca vai ser ela. Ninguém é substituível, Bill. Mas isso não significa que outra pessoa não possa ser importante na sua vida. Olha, vamos tentar uma nova medicação e um potencializante. Mas eu estou preocupado que uma das coisas que está te segurando é a sua própria crença de que se sentir melhor seja igual a trair a Jeannie. Eu não acho que esse seja o caso. Olha, o que eu estou querendo dizer é que... Para você ter uma chance de se sentir melhor, você tem que querer se sentir melhor. Vai. 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 Sim. Você está bem? Eu estou, sim. Certeza? Está bem tarde. Eu já disse que estou bem, Wes. Eu só... Eu só preciso tomar. Eu já entro. Está bem. Wespali, está acordada? Eu nunca acredito. Eu nunca moro em casa com você. Eu sou o senhor. Eu nunca moro em casa. Eu já conheci. Por que vocês não queriam fazer a fita? Por que vocêishop uma vez aqui? Acredito-lhes deudsman. Aí é tudo certo. Não cedo-lhe depois. Não falta maquilidade? Não precisa ser rir da copa. Eu não tenho tempo de passar um segundo sem pensar em qualquer pessoa além de vocês. Por isso, eu quero viver longe de você. Eu quero curtir a minha vida. Você não consegue agir com a dúvida. Oi. A gente está com um montão de cerveja aí. Está afim? Eu não falei? Ela aguenta um corre. Ela manda a pena. Me dá a outra. Vamos aí. Pode beber. Bebe à vontade. Ela está te dando um caldo, hein, Rios? Pode crer, cara. O bebezinho não consegue beber tanto quanto a garotinha. Vai ter que treinar mais, hein? Swag, sou fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Oi, Alice. Eu não sei o que eu estou fazendo. Você é uma garota linda e inteligente. Só porque as pessoas à sua volta querem machucar umas às outras não significa que tem que fazer o mesmo com você. Entende isso, não é? Aí, irmão, eu só estou tentando entender se está ficando ou não com ela. Eu prometi não falar disso. Então, significa que quase, com certeza, tem alguma coisa para falar. Viu? Olha, é por aí. Eu sabia. Como que frequência você vê essas coisas? Felicidade verdadeira. Você não acha que é ótimo? Né? O quê? Nada. Eu concordo. É legal. Ali foi loucura, hein? É, quem a gente vai pegar na próxima? Qualquer uma que o Mason quiser, né, amigão? Eu não sei o que você ouviu, mas eu tenho certeza que era tudo mentira. Tá. Não ri de mim. Como não? Primeiro diz que está com medo do que vão falar da gente. Aí faz o quê? Sai com o único cara que é garantido que vai falar para a escola inteira. A gente não saiu, não foi assim. Então foi o quê? Foi só uma desculpa para ficar bêbada. E o quê? E... Eu não sei, foi idiota. Ah, foi tipo idiotice de escola? É. É. Aquilo que você não queria fazer comigo, mas fez com aquele escroto. Para quem você faz tudo isso? Tudo o quê? O que você fez com o Mason? O que você faz com você mesma? Porque com certeza não está te fazendo bem. Então, para quem é isso? Hã? É para os seus pais? Porque eles estão ocupados demais se odiando para se importar. Bom, desculpa se eu não consigo ser igual a você e fingir que nada me atinge. Eu acho que eu sou dessas pessoas sem sorte que são afetadas pela vida. Ah, para a sua informação, com certeza me afeto. A única diferença é que eu não acho que a solução é sair me cortando inteiro. Ou ficando disponível para o Mason Banks quando ele quer alguém fácil para comer de madrugada. Olha, eu posso até ser toda ferrada. E até fazer um monte de coisa idiota. Mas, pelo menos, eu não sou um babaca metida certinho que fica fingindo que é o presentinho perfeito de Deus. Boa sorte com o francês. 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 Você quer melhorar ou não? Isso importa. Só importa se importar para você. Olha, eu não sou exatamente o melhor treinador de corrida, mas... Uma coisa eu posso falar. Cross country tem tudo a ver com o sofrimento. Você não pode negá-lo e... Nem de fingir que ele não existe, mas... Você deve reconhecer onde está o problema e... E encontrar um jeito de superá-lo. Obrigado, senhora Bernek. Obrigado, senhora Bernek. Eu me diverti muito. Ótimo. Vai ter um concerto grátis, no sábado, no Parque McGriffin. Chopin, Berlioz. Por acaso, quer ir? Eu não acho que seja uma boa ideia. Eu conserto ou... Não, é que... Você e eu passando mais tempo juntos, eu não acho que seja uma boa ideia... Para nenhum de nós. Desculpa, se eu forcei a barra. Não forçou, não. Eu forcei, eu fui muito sem noção. Olha, no sábado... Não precisa ser um encontro. A gente podia ouvir a música e... Por favor. Você é uma mulher maravilhosa e... Incrível. Qualquer homem seria maluco de não enxergar isso... Mas... Eu não... Eu não... Eu não posso... Fazer isso. Eu preciso que você entenda. É. Eu... Entendo. Se... Y é igual ao seno de pi... X... X... Então... Aí a gente faz a integral... De menos dois. Não, mais dois. Até o ponto final, que é cinco. Sobre dois. E aí nós vamos ter... Não, não. Isso tem que ser o DX... X... Aqui. Mas isto aqui... Não está certo. Tomando a integral definida de dois até o final. Mas você ainda tem que... É, ainda tem que elevar ao quadrado, não é, Bill? E aí, professor, está tudo bem? Está sim, eu só... Preciso de um momento. Nossa, o que é isso? Não. Antigamente chamavam isso de um colapso nervoso. Achei que ele estava ficando melhor. Infelizmente, não é incomum uma subida preceder uma decaída. A questão é... A conexão do Bill com a Jeannie era tão profunda que... O luto dele é extremo. É tanto que a parte emocional agora está virando física. O que isso significa? Se a gente não achar uma forma de virar esse jogo... Mesmo que ele esteja ruim agora, vai piorar mais. Você está bem? Estou. Enquanto o seu pai estiver aqui, você pode ficar com a gente. Relaxa. Olha, Wes, eu... Todos nós precisamos de alguém para nos apoiar. Eu fico muito grato, Sr. Abernack. Mas me apoiar nas pessoas não funcionou muito bem até hoje, então... Eu não vou mais fazer isso. Então, a gente pode até continuar tentando novas medicações, mas obviamente a gente precisa mudar o foco. Eu quero ver você no meu consultório três vezes por semana. E eu insisto que você comece a frequentar um dos grupos de apoio que eu te indiquei. E eu também acho que a gente deve considerar terapia de eletrochoque. Agora, pode parecer muito extremo, mas a verdade é que é um tratamento muito mais refinado do que era. É bastante seguro. E é comprovado o efeito positivo no tratamento de depressão profunda de pacientes que não respondem a outros tratamentos. Por conta da seriedade da crise que você acabou de passar, não seria errado que a gente começasse a considerar isso. Sr. Pallet? Sr. Pallet ainda está acordado? Aí está o senhor. Eu vou administrar um relaxante anestésico muscular. O senhor só precisa relaxar e tirar um bom cochilo. Pode ser? Tá bom. Ele aproveitava a cada instante. E eu vou ser pra sempre grata a Deus. Por ter tido a oportunidade de passar... a melhor parte da minha vida com essa pessoa. Não é a mesma coisa sem ele. Não é a mesma coisa sem ele. Não é a mesma coisa sem ele. E aí, o que você colocou na última... Sr. Rios, eu acho que vai ser difícil passar na prova final se eu te tirar da sala. Wes? Como está seu pai? Ele está bem Se puder fazer qualquer coisa, me avisa, por favor Quero ver quem vai ser o último Tá bom, vamos terminar com força Com força É isso aí, animação Muito bem, agora para aqueles que ainda querem se qualificar para a regional A última chance será na corrida da Universidade Trinity Saibam que nessa corrida a gente nunca ficou acima do quarto lugar O que é bem constrangedor, considerando que só quatro escolas participam dessa corrida Então, por favor, se vocês gostam um pouquinho de mim, não esqueçam de comer uma refeição grande Rica em carboidrato E também, não se atrasem para o ônibus Viu, Martinez? Tá, treinador Tá bom, era isso Ei, Wes É verdade que o seu pai não vai voltar? É que o Vogelzeck disse É, o Vogelzeck é um idiota sem cérebro É, mas O seu pai, ele vai ficar bem, né? Ah, com certeza Tá tão deprimido que teve que ser internado Cansaram de dar remédio pra ele, agora tão dando choque direto no cérebro Mas é, Gob Eu tenho certeza de que vai ficar tudo às mil maravilhas agora Como tá A terapia em grupo Bem Do que vocês falam? Das coisas que as pessoas passaram E como tá o... Eletrochoque? Tá ajudando? Eu não sei Você tá melhor? Não muito O Dr. Rollins disse Que não funciona pra todo mundo Então Por que não acaba logo com isso? Com o quê? Com a vida Porque é o que tá fazendo Não é? Eu sei que você tá deprimido E eu sei Que eu tenho que te apoiar Eu não tô pedindo pra fazer coisa alguma Você tá pedindo Pra eu só aceitar Pra eu parar E ver você morrer Igualzinho a mamãe Eu sei que tem sido difícil Você sabe? Primeiro a minha mãe morre E depois A gente faz as malas e vaza De repente De repente Do nada Wessa A sua mãe pra mim Era tudo Tá bom Eu sei Eu entendo Mas você realmente acha Que ela ia querer isso? Ela era incrível Você acha que eu não sinto saudade Todos os segundos De todos os dias Mas eu vou te dar uma notícia Da minha vida sozinho Me fala agora Porque se for desistir E morrer Então pode ser que eu também desista Wes, por favor Não fala isso É sério Essa é a questão Não é? Se tem algum motivo Pra tudo isso Pra viver Se vale a pena Pelo menos tentar Decide logo O que você quer, pai E se a resposta for não Por que não se mata De uma vez E acaba logo Tudo isso O que você quer Corredores, preparar Corredores, preparar Corredores, preparar Corredores, preparar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Parece tão oficial. É mesmo, né? Então, agora você é atleta? É. Achei que estava na hora de mudar a minha imagem. É, eu acho que a de garoto esquisitão já tinha dado. É, e também você fazia a menina gótica, solitária. Então, não era uma boa opção. Soube que passou em francês. É, eu ficava ouvindo na minha cabeça a sua voz idiota falando que correr, que currão. A gente pode tentar de novo? Me promete uma coisa primeiro. Chega de Mason. Achei que ia ser uma coisa mais difícil. Chega de se machucar. É, a Karine está tentando me levar para um médico. Promete que vai. E agora, foi rápido demais para você? Cala a boca. Eu só estou confirmando porque eu não quero correr com as coisas, tá bom? Fica quieta, senão eu vou pegar sua medalha. Eu já ia te dar mesmo, Lacey. Bem-vindo de volta, Sr. Palé. Obrigado. Bem-vindo de volta, Sr. Palé. Para, para com isso. O quê? Karine. Oi. Estava querendo encontrar você. É, encontrou. Pois é. Gosta de sorvete? Eu sei, essa foi a pergunta mais idiota que alguém já fez, não? Quem não gosta de sorvete? Eu não. É mesmo? Então você gosta, né? É, eu gosto. Ótimo, porque a gente estava indo tomar sorvete e eu... queria saber se vai com a gente. Quem é a gente? É, o Wes e a Lacey estão comigo. E eu imaginei que se você viesse, eu não ia precisar ficar segurando vela para os dois. Esse é o único motivo de você me chamar? Não é, não. Eu... Eu... Na verdade, eu vou adorar ficar com você, Karine. Eu vou adorar ficar com você, Karine. "- Tchau, Karine." Eu vou adorar ficar com você, Karine. Mas não é necessário sentir que tudo é perdido. Eu vou te levar em casa. Você nunca tem que ter de acredito, porque eu vou sempre estar aqui com você. Você pode tentar meicar do meu problema. Eu vou deixar aqui com você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL